The First Unit Shelly News Tudo limpo Ela já até comi o resto Tô me lavado e tô sem estresse Tô aqui na panda com todos os gretos Não me arrependi como vês Aí ele era cortizão Se merda na coração Hoje é abusiva a pensar que não Ela já até comi o resto Tô me lavado e tô sem estresse Tô aqui na panda com todos os gretos Não me arrependi como vês Aí ele era cortizão Se merda na coração Hoje é abusiva a pensar que não Ela já atéia porque um gajo comeu o resto E como vês, tô no meu canto e tão sem estresse Pergunto a Samu se foi curtição Teu dama, o testa-me, curto dela É minha soja, tô no club com todos os meus manos Quando você vai pensar noutros mambos Aguceiro, não quero um gosto de mim Não fico contigo, gosto de mim Não fico contigo, sou que sou confuso Até que me atrai, puxo do teu corpo O teu barulho me atrai, eu digo que não Mas eu quero mais, eu digo que não Mas eu quero mais A ideia com a canuca era curtição Niga, vamos dar um shot Ativamos quem serve os problemas Pego na mortalha, na maconha O niga queima Pego na mortalha, na maconha O niga queima Ela chatea comigo, é Tô bem lavado e tô sem estresse Tô aqui na banda com todos os direitos Não me arrepende como vês A ideia é curtição Sem merder lá coração Poxa abusiva a pensar que não Ela chatea comigo, é Tô bem lavado e tô sem estresse Tô aqui na banda com todos os direitos Não me arrepende como vês A ideia era curtição Sem merder lá coração Poxa abusiva a pensar que não A luz apaga, a fama acaba São o leixo, foi um contrato Ficar contigo, pousar contigo Fora, eu vou fora de contrato Nunca, nunca, nunca não se lembra Dizem que isso é estresse Toda a uni toca, vê-se E voos arrefece Toda a uni toca, vê-se E voos arrefece Ela chatea comigo, é Tô bem lavado e tô sem estresse Tô aqui na banda com todos os direitos Não me arrepende como vês A ideia era curtição Sem merder lá coração Poxa abusiva a pensar que não Ela chatea comigo, é Tô bem lavado e tô sem estresse Tô aqui na banda com todos os direitos Não me arrepende como vês A ideia era curtição Sem merder lá coração Poxa abusiva a pensar que não Shelly News Tuto Linfo